Gente, olha, o Alan dos Santos fez uma live maravilhosa explicando sobre os tentáculos do Kremlin aqui no Brasil, né? Maravilhosa, acho que foi antes ou antes, se não me engano. E ele falou, ninguém tem ideia do que chegou no Brasil, ninguém. A coisa daqui, daqui para frente, só para trás, tá? A coisa vai recrudecer muito antes de ter algum vislumbre de melhora. Então, vocês se preparem, porque o que a gente está vendo desenhado no meio desse quiprocoa de briga de rede social, porque é necessário, é através... Eu vejo certos filósofos muito trabalhados assim, né? Na intelectualidade afastada do povo. Que, ah, porque treta de bis é perda de tempo. Não é não, não é não. A nossa massa populacional foi tão emburrecida, ela foi tão doutrinada, que a gente só consegue alertar certas pessoas se a gente descer até a linguagem e ambiente que sejam inerentes à compreensão dela, tá? Então, essa treta do bis mostrou muito para várias pessoas nesta camada, digamos, mais baixa de compreensão. Então, não é à toa, não. Não é perda de tempo, não. Nós temos um trabalho. Aqui eu e o Ítalo temos um trabalho. Se você quiser que a gente fale de Kant e de grandes filósofos, eu não. Mas o Ítalo fala. Eu falo de alguns pouquíssimos que li. Agora, se nós não tivermos a condescendência de abaixar a crista e dar uma nadada lá onde está formando massa doutrinada, nós perdemos de vez. Então, o que acontece? Essa massa, ela foi tão obliterada na sua compreensão, ela foi tão perdida, que nós precisamos alcançá-la. Então, nessa live que o Alan fez, que foi assim, magnífica, comentando a respeito dos tentáculos do Kremlin, que antes de 64 não se via o tipo de manifestação, o tipo de guerrilha, o tipo de terrorismo, esses grupos terroristas, antes de 64 não se via isso, e foi a partir de 64 que isso tomou forma oficial. E aí a gente vê todos os tentáculos do Kremlin espalhados no Brasil e no mundo. Esse tipo de pessoal que vai na treta do bis não vai conseguir entender nem que você esfregue a verdade na cara dele, nem que você esfregue as provas na cara dele. Como tem certas pessoas que já estão dizendo que as mortes em Israel não foi do jeito que Israel está contando. Eles estão entrando com uma nova versão dos fatos, baseado em puro negacionismo, dizendo na sua cara, você não viu, você não estava lá. Você fala, mas eu vi o vídeo ao vivo. Foi uma transmissão ao vivo, quem te garante? E eles estão usando esse tipo de argumento. Então, essas pessoas que estão lá na massa mais... Elas não conectam a realidade nem que você esfregue os cadáveres na cara deles. Vão continuar negando. Entendeu? Esse pessoal que recepciona esse tipo de negação do que acabou de acontecer. E não precisou nem ser holocausto, não. Acabou de acontecer. Então, assim, essa treta do bis... Ai, eu sou muito intelectual para me envolver nisso. É? Então, fica aí nadando na nata, que na hora do que procó, não vai fazer a menor diferença para mudar o rumo do país. Entendeu? Até me perdi, Ito. Perfeito. Não, mas olha só. Vamos lá. Cansado. Eu tenho uma notícia aqui que eu quero compartilhar com vocês. Veja só. Consulta pública. Projeto de lei 5064 de 2023. Concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes definidos nos artigos 359 L e 359 M do decreto lei 2848 de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2003. Autoria, senador Hamilton Mourão. Hamilton Mourão. Parabéns aí, Hamilton Mourão. Tem que dar o braço e torcer aqui. Tá aqui o projetinho. Deixa eu só compartilhar. Vale a pena que dá uma lida no projetinho só, pra vocês verem, tá? Vamos lá. Olha aí. Vamos lá. O projeto, né? Concede anistias acusadas, etc. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica concedida anistia nos termos do artigo 48, parágrafo 8 da Constituição Federal, a todos que, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023, tenham sido ou venham a ser acusados ou condenados pelos crimes definidos nos artigos da parágrafo único. A lei não alcança as acusações e as condenações pelos crimes de dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa, porventura ocorridas em razão das manifestações indicadas no caput desse artigo. Tá certo, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, né? A justificação. As manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília constituem conduta deplorável, que merece nossa reprovação pelo nítido caráter antidemocrático do movimento. Todavia, não se pode apenar indistintamente aqueles manifestantes, pois a maioria não agiu em comunhão de desígnios. Ocorre que os órgãos de persecução penal não têm conseguido individualizar as condutas praticadas por cada um dos manifestantes. Diante dessa realidade, é inconcebível que sejam acusados e condenados indistintamente por crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Acresce-se o fato de que as sessões serem, em grande parte, virtuais, sem que se tenha certeza de que sejam ouvidas as sustentações pelos ministros e até mesmo por assessores, em detrimento do artigo 5º, inciso 40, não, perdão, inciso, agora eu esqueci o número que é esse aqui, acho que é 55, da Constituição da República. Como disse, a maioria não agiu em comunhão de desígnios e estava ali somente para protestar, sem a presença do dólar específico que esses crimes exigem. Enfim, pessoal, é uma... Digamos assim, é uma variante daquilo que eu estou dizendo, daquilo que a gente diz aqui no canal. Então, primeiro, você ter o crime, o que eu já falei, o crime é impossível, não houve tentativa de golpe, porque não tinha como ter tentativa de golpe. Para que haja uma tentativa, é preciso que haja meios minimamente possíveis de serem empregados, de conseguir aquele objetivo, e não havia, não havia. Então, é como se eu, volto a dizer, é como se eu tacasse essa tampinha de garrafa em alguém e alguém dizia que eu tentei matá-la, é uma tentativa de homicídio. Absolutamente não faz sentido nenhum. E, obviamente, isso é óbvio, ululante, nem todo mundo ali estava articulado para alguma finalidade. Ainda que algum grupo específico de pessoas quisesse, falasse assim, nós vamos entrar no Congresso e vamos tomar o Congresso, vamos tomar o poder, não sei o quê. Ainda que um grupo de emocionados estivesse com essa ideia, você não consegue dizer quais ali estavam de fato dentro dessa ideia. quais dali estavam de fato cooperando para aquilo ali. E quantos estavam ali, na verdade, apenas para protestar, ainda que de maneira deplorável. Quantos ali, de fato, não tinham sequer a intenção de golpe, que dirá a capacidade. Quantos ali não estavam ali querendo simplesmente demonstrar só essa insatisfação, ainda que de maneira deplorável, ainda que cometendo crime de depredação de patrimônio. Então, a depredação de patrimônio é o máximo que você pode acusar essas pessoas. E você não pode acusar essas pessoas de golpe de Estado, abolição de Estado de Direito, entendeu? Você vê ele, dona de casa, porteiro, entendeu? Catador de lixo. O cara sendo acusado de golpe de Estado, meu Deus do céu. Tio do algodão doce. Tio do algodão doce. O cara sendo acusado de golpe de Estado. Para para pensar. Como isso é ridículo. Eu não estou pedindo para você passar pano porque essa gente fez, não. Quem foi lá e depredou, né? Depredou, ué. Depredou. Isso é crime. Mas que seja condenado pelo crime. Que seja condenado. Faxineira. Aí vem dizer aqui, ó. Faxineira de Joinville. Uma faxineira. Você imagina uma faxineira condenada a 17 anos. Da golpe de Estado. Oi? Uma faxineira da golpe de Estado. Da golpe de Estado. Uma faxineira sendo condenada a 17 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Isso é ridículo. Isso não tem o menor cabimento. Detalhe. Esse pessoal, o mesmo pessoal que está dizendo que o que aconteceu aqui no Brasil através da faxineira, do tio do algodão doce, do morador de rua, da aposentada, é terrorismo, está dizendo que o ramaz é resistência. Então, assim, haja Deus na vida da nossa mente, do nosso raciocínio. Tá? Porque o próprio professor Olavo de Carvalho falava por quanto tempo você acha que você aguenta ver o que você está vendo e não poder falar de acordo com o que você está vendo. É uma tarefa hercúlea. Tá? Está todo mundo de saco cheio. Todo mundo. De você não poder meter o dedo na cara e falar realmente com palavras claras e até se permitir ser chocante nas suas alegações, está insuportável. Está todo mundo de saco cheio. As mesmas pessoas que dizem que essa turma do 8 de janeiro é terrorista chama ramaz de resistência. Difícil.